Oi gente tudo bem com vocês? Aqui é a Rê do canal da Rê e continuando com a nossa hashtag suculenta do dia a escolhida de hoje é o Graptosedon Bronze que é esse daqui que está na mesinha e eu vou mostrar aqui para vocês agora então ele é um Graptosedon bem fofinho que ele fica com uma tonalidade bronze meio avermelhada como vocês podem ver aqui ele é muito fácil de se multiplicar tanto você fazendo as mudinhas por folhinhas ou arrancando as mudas laterais ou até mesmo colocando, quebrando algum galinho ou uma roseta se você cortar aqui, colocar a canela e botar ela para enraizar ela pega muito facilmente a maioria dos seduns como vocês já sabem são super fáceis de cultivar, não dá trabalho nenhum é só você tomar um pouco mais de cuidado no período do inverno com as regas né mas tirando isso o restante é super tranquilo assim para você estar cultivando esse tipo de sedum eu vou mostrar ele pessoal na minha parte que está mais sombreada tá para mostrar as várias nuances que ele fica esse daqui está meio verde meio avermelhado como vocês podem ver agora eu vou mostrar para vocês lá na parte sombreada já aqui pessoal no meu jardim vertical como agora essa época do ano ele fica só na sombra eu vou mostrar para vocês o Graptosedon bronze como ele está verdinho, tá vendo? ele está super verdinho e ele já está ficando pendente como vocês podem ver e se deixar rapidamente ele toma conta de um vaso e fica super bonito como vocês podem ver eu vou mostrar agora para vocês também lá na minha floreira que está tomando sol então pessoal aqui nas minhas floreiras está um solzinho bem gostoso e eu vou mostrar agora para vocês que ele está numa tonalidade bem bonita aqui nessa floreira porque está tomando bastante sol, sabe? então fica bem interessante então é esse aqui do meio ele está bem avermelhadinho e ele está bem bonito como vocês podem ver então vamos falar um pouquinho sobre ele pessoal o nome científico é Graptosedon bronze e ainda há os seus sinônimos que é o Sedum Café o Graptosedon Alpengrow o Graptosedon Werenheims e já a origem do Graptosedon bronze ele é um híbrido intergenérico entre o Graptopetalon paraguaense que é esse daqui que eu vou mostrar para vocês a maioria das pessoas já conhecem ele ele é bem bonitinho mas eu vou deixar uma foto aí para vocês verem melhor com o Sedum Stally que é um que está aqui também na minha floreira eu já fiz vídeo dele também aqui para o canal que é esse fofinho aqui, pessoal ele também fica bem avermelhadinho tem as folhinhas meio peludinhas já tem a suculenta do dia dele quem quiser olhar é só procurar lá na minha playlist de suculenta do dia que tem muitos vídeos lá para quem está iniciando no cultivo e para quem também quer aprender um pouco mais sobre as suculentas e ter mais sucesso no cultivo também mas hoje a escolhida é o Graptosedon bronze que é esse daqui que vocês estão vendo ele está numa tonalidade mais avermelhada já que aqui toma mais sol diferente daquele que está na sombra que eu acabei de mostrar e tem mais uma mudinha aqui como vocês podem ver e fora aquela que eu também mostrei no vasinho para vocês então, pessoal o Graptosedon bronze é uma pequena suculenta com folhagem de cor bronze avermelhado descendo até 15 centímetros de altura ele pode se espalhar ou cobrir um vaso rapidamente as folhas tem 2,5 centímetros de comprimento são achatadas na superfície superior e são dobradas abaixo eles giram em torno do caule com folhas na ponta dispostas em uma roseta as folhas permanecem um tanto persistentes no caule de modo que a roseta geralmente é submetida por vários centímetros de folhas mais velhas na primavera aparecem os aglomerados terminais de botões de flores rosados que se abrem para revelar as folhas amarelas eles exigem solo poroso com excelente drenagem regue regularmente durante os meses de verão deixando o solo secar entre as regas a água mínima é necessário durante o inverno pois o excesso de água é a causa de podridão da raiz e a planta pode receber várias infestações de pragas como coxonilhas fertilize uma vez durante a estação de crescimento com um fertilizante equilibrado diluído a 1 quarto de força e como eu disse para vocês eles são fáceis de propagar por sementes corte de folhas ou mudas laterais qualquer roseta que se rompe tem o potencial de criar raízes e iniciar uma nova planta até mesmo uma folha que cai vai enraizar abaixo da planta mãe e produzir uma nova roseta rapidamente a nova planta se alimenta da folha até que ela se enrugue e caia até lá a nova plantinha já enraizou e germinou novas folhas então pessoal como eu falei para vocês é uma plantinha maravilhosa ela é muito legal também para você usar em arranjos eu sempre acabo usando e fica muito bonito e dá um colorido todo especial e é como eu falei para vocês aqui na minha floreira eu gosto bastante de fazer essa mistura de cores que fica muito legal como vocês podem ver as de sombra estão mais aqui para trás que recebem sol mas não tão forte para um período não tão longo e essas da frente que recebem um pouco mais inclusive o Grapto Seddon Bronze que ele é muito gracinha e ele pode ficar em várias tonalidades como eu já mostrei para vocês mais vermelhinho, mais verdinho ou um mesclado das duas cores fica muito legal mesmo mas então é isso pessoal eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo se vocês gostaram dê um joinha comentem e se inscrevam no canal e até o próximo vídeo tchau, tchau tchau tchau